Aí sabe o que aconteceu? Eu estava à noite com sono, com aqueles olhos bem coisados assim ó, que era a noite de sono, a noite de sono, sabe? Aí sabe o que foi? Aí de onze horas, já era a hora de eu almoçar, aí fui almoçar. Aí quando eu perdi minha moto, fui descendo na Estrada do Ibaú, sabe? Aí quando eu desci na Estrada do Ibaú, aí me dei, como é? Cheguei perto, assim, chegou uma viatura bem perto de mim aqui. Aí a viatura entrou assim na mão, entrou na minha contramão, ele entrou de viagem assim ó, eu vim acertei, já enfiou o carro dele, parece que não ele bateu dentro, mas isso aqui não bateu não, eu parei logo assim ó, cheguei no lugar da moto, foi ligeiro. Aí sabe que o policial, quatro bichão assim aí, saiu pra fora e disse, vai pra onde? Aí eu disse, vou almoçar, e tu mora onde? Ele mora ali. Aí ele disse, vou pro pé também. Aí eu disse assim, peraí, quando tu vai almoçar? Tu vai almoçar aí, porque tu mora aí e vai almoçar na rua? Não, porque eu me separei da mulher, ele me deixou, ele me deixou para onde? Aí eu vou almoçar na rua. Aí ele disse, bota a mão na parede, aí ele botou o cular, a mão na parede, cruza a mão. Aí eu olhei assim, não tinha parede, era arampo, ele achou de pau, eu olhei a mão. Aí depois, quando eu... eu mandei lá, eu levo aí, eu na hora. Quando eu levo assim, quando eu boto assim, ele botei a mão, quando eu fio assim, eu assim ó, ó, tremendo mesmo assim ó. Olha esse tremendo! Aí o policial decidiu, libera, libera esse cara! Libera o cara!